...porque o nosso sistema imunitário não consegue destruir as células cancerosas cedo. O ano passado nós tivemos uma epidemia de SARS, em português, falta-me o termo, síndrome de pneumonia atípica, sim, com falência respiratória. Que tipo de pessoa morre com este tipo de doença? São pessoas com muito pouca sorte, sim. Não, são pessoas com um sistema imunitário. São todas as pessoas que tinham sistemas imunitários fracos. Imaginem que o vírus da SIDA entra no nosso corpo. Será que toda a gente fica doente com a SIDA? Não. Não? Não. Se tiverem um sistema imunitário forte, o vosso sistema imunitário destruirá o vírus da SIDA. Desde que tenha um sistema imunitário forte. Realmente não terá necessidade de se preocupar com nada. Quando eu era muito mais novo. Quando eu tinha 32 anos de idade. Ou quando eu tinha 25 anos. Eu tinha uma micose, um fungo no meu pé. É o pé do atleta. Ah, era terrível aquilo. Inflamado. E com comichão. E tinha um mau aspecto. Terrível. E não conseguia erradicar aquela infecção. E porquê que eu tinha aquela infecção? O pé do atleta? Era porque as minhas células T não estavam a funcionar bem. Estas células T funcionam como comandantes. Portanto, comandantes-chefes. Para os outros cinco tipos de células brancas. Glóvios brancos. Se as células T não estiverem a funcionar bem. Então, este comandante das forças não está a funcionar bem. Então, se estiverem cancro ou hepatite. Ou se apanham gripes com muita facilidade. Isso significa que as vossas células T não estão a funcionar bem. Ou podem ter doenças alérgicas. Como no meu caso, tive asma já há muito tempo. A razão pela qual eu tinha asma é porque as minhas células T não estavam a funcionar bem. E, como consequência, o meu sistema imunitário estava muito fraco. Quando o nosso sistema imunitário está fraco, todos os tipos de problemas nos acontecem. Então, as minhas células T não estavam a funcionar bem. Isso significa que os genes nas minhas células T não estavam a funcionar bem. É por isso que eu tinha asma. É por isso que eu tinha pé de atleta. É por isso que eu estava a ficar com gripe com muita facilidade. Se esta situação não tivesse sido corrigida e assim continuasse... Talvez eu não fosse possível não estar aqui para vê-los. Talvez eu já tivesse contraído cancro. Muitos dos meus amigos já morreram com cancro. Muitos dos meus amigos estão a sofrer de hepatite hoje. E muitos deles sofrem de asma. Mas sabem o quê? A minha asma desapareceu. O meu pé de atleta desapareceu. Eu sou mais saudável hoje do que era em 1991. E eu vi a minha fotografia de quando eu aqui estive da última vez. Está aqui a minha fotografia. Eu não era saudável nessa altura. Eu hoje sou uma pessoa totalmente diferente. Tenho mais energia. Nesta altura, eu estava sempre cansado. Mesmo que eu sendo muito mais novo. Eu, nesta altura, tinha menos de 3 ou 14 anos. Mas hoje estou muito mais saudável. E todas estas doenças desapareceram. Porquê? O meu gene... O meu gene... Nas minhas células T... Estão mais ativos do que sempre, do que nunca. Portanto, se sabem alguma coisa acerca de genes... E como tornarem os vossos genes mais ativos... Então poderão melhorar a vossa saúde em geral. Especialmente o vosso sistema imunitário será muito mais forte. E a razão pela qual muitas pessoas têm alergias hoje... A razão pela qual muitas pessoas têm alergias hoje... A razão é... As vossas células T não estão a funcionar bem. Isso quer dizer que os genes não estão ativos. Se tiverem um sistema imunitário forte... Isso quer dizer que se os genes nas vossas células T tiverem a funcionar bem... Então o vosso corpo tem muita confiança, alta confiança. E dizem... Então eu posso lutar com tudo. Se um vírus mau vier de fora... Logo que entrem dentro de mim... Nós podemos matar este vírus. Quando então temos as células T muito fortes... O vosso sistema imunitário está calmo. Cheio de paz. Porque não temos medo. Mesmo que algumas coisas más venham de fora e entrem no nosso corpo... Através da respiração, através da comida... O vosso corpo ainda permanecerá calmo. E dizem... Olha, então deixem-nos vir... Quando entram dentro de nós... Nós tomamos contas deles. Isso acontece quando estão saudáveis. Quando as vossas células T são fortes. Mas quando as vossas células T ficam enfraquecidas... Então os vossos corpos ficam preocupados... E super sensíveis. Quando as coisas más... Um bocadinho de pó vem de fora... Então o vosso corpo diz... E olha, está aqui a vir... Está mesmo aqui no meu nariz. Não, não, não... Não podem entrar dentro de nós. Se entrarem nisso, vai ser um grande problema. E depois começamos a espirrar... A tentar protegermos a nós mesmos. Porquê? Porque o nosso sistema imunitário não está confiante. Então o nosso corpo fica... Muito protetor dele mesmo. Ficando muito sensível ao ambiente. Quando as nossas células T ficam fortes... A célula T é aquela que mata todos os fungos. É muito importante mantermos as nossas células T fortes e ativas. E depois não terão que se preocupar com a SIDA. Eu tenho 63 anos agora. E não estou doente já há muito tempo. Talvez nos últimos 20 anos. Nunca perdi um dia de trabalho. Tenho estado sempre saudável. Não apanhei nem uma gripe. Antes, quando eu tinha asma... Eu tinha a gripe muito frequentemente. Estava sempre cansado. Mas agora sinto-me tão saudável. É possível. Quando veem esta fotografia... Vêem que este homem não tem muita saúde. Não podem dizer que este homem é saudável. Não podem dizer que este homem é saudável. É incrível que eu... Eu fui tão saudável. E eu ganhei mais peso. E quando vejo este tipo de foto... Eu me sinto... Uau! É incrível que eu... Aumentei um pouco de peso. E quando eu olho para esta fotografia... Não, este homem não era saudável. De onde é que vêm estes glóbulos brancos todos? De onde é que vêm? Vêm da medula óssea. Têm ossos, não têm? Dentro dos ossos... Há algo que se chama a medula. E dentro da medula dos ossos... Estamos a produzir células. Que tipo de células produzimos? Só um tipo de células. Sabe qual é o nome desta célula? Só um tipo de células está a ser produzido. Dentro das vossas medulas. Mesmo neste momento, agora. Não, as glóbulos brancos têm muitos tipos variados. Ok, stem cells. Sim, stem cells. Células staminais. As células staminais são produzidas. As células staminais são produzidas.